Olá pessoal, eu sempre estou tentando trazer melhorias aqui para o canal, os próximos vídeos vão sair com a qualidade desse áudio que eu estou falando agora, mas a narração desse vídeo não vai estar bom como agora que eu estou falando, pois ainda é gravada com o microfone anterior, se você gostar desse vídeo se inscreva para não perder os próximos vídeos e também deixe aqui nos comentários qual cidade você quer que eu vá gravar e falar um pouco da história. Iracema, Ceará Iracema é um município da micro região da Serra de Pereiro, na mesorregião do Jaguaribe, no estado do Ceará. Em 1830, a atual cidade de Iracema não passava de simples fazendas, com pouco mais de dezenas de pequenas habitações, onde residiam os moradores que viviam da agricultura e da criação de gado. Iracema, chamou-se inicialmente de Quixoaçu, depois de Quixochó e Caixasó. Em 1890, o decreto número 53, com data de 30 de agosto do ano citado, a povoação foi elevada à categoria de vila e a sua denominação mudava para Vila de Iracema, numa homenagem à personagem do romance Iracema, do ilustre escritor cearense José de Alencar. Com o correr dos anos, o pequeno lugarejo foi progredindo, surgindo a necessidade natural de uma capela, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, que serviu de marco natural na conquista e no povoamento do lugar. De acordo com os dados do Censo de 1892, a vila Iracema já possuía, na época, uma população superior a 2 mil habitantes. O município é dividido em quatro distritos, Sede, Bastiões, Ema e São José. As principais fontes de água fazem parte da bacia do Médio Jaguaribe, sendo estas o rio Figueiredo e os riachos Jatobá das Flores e dos Milagres. Existem ainda diversos açudes, como o Ema e o Mansinho. A base da economia de Iracema é agricultura, pecuária e pesca. Ainda encontra-se algumas indústrias, como madeireiras, produtos alimentícios e outros. O principal evento cultural é a festa da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, cuja a data é comemorada em 8 de dezembro. Chama atenção também o Carnaval da Cidade, que apesar de ser pequena, atrai pessoas de toda a região do Vale do Jaguaribe. Em 2020, a cidade tinha a população estimada de 14.326 habitantes. Música 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 Música